Santa Catarina foi o quarto produtor nacional de leite na safra de 2022. Segundo a Ipagre, no ano passado, a produção catarinense foi inferior apenas aos estados de Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul. Só que por causa do aumento das importações, principalmente vindas da Argentina e do Uruguai, o produtor catarinense tem tido sérios prejuízos. Como o custo da produção nos países vizinhos é menor, os laticínios chegam ao mercado brasileiro com um preço bem abaixo daqueles que são produzidos aqui. Esse foi o foco da audiência pública promovida em Presidente Getúlio, no Alto Vale, pela Comissão de Agricultura e Política Rural da LESC. O proponente da audiência no município foi o deputado Oscar Gutz, do PL. Nós, deputados, nós temos esse dever de fazer essas audiências públicas para nós trabalharem em conjunto, para melhorar a questão do valor do leite. E até também ver por que é importado tanto leite, que ultimamente aumentou mais de 80% esse ano a importação do leite. Isso prejudica muito o nosso agricultor aqui, o nosso produtor de leite. Eu, como fui produtor de leite, eu sinto junto com os agricultores a dor que eles têm, até porque eles são familiares. Eles trabalham em família, não tem funcionário, muito pouco. Então a gente sabe que eles não têm um sábado, não têm um domingo, não têm um feriado. Então tem que melhorar essa questão do leite. Para o presidente da Comissão de Agricultura e Política Rural, deputado Altair Silva, do Progressistas, tradicionalmente a entrada do leite vindo de países do Mercosul era em torno de, no máximo, 2,75% em relação ao que era produzido aqui. Hoje, por causa do excedente vindo desses países, a concorrência tem sido desleal. Eles vêm com um custo inferior entre 15% a 25% a menos do que o produto brasileiro. Como o Brasil já é autossuficiente na produção do leite, todo o leite importado faz com que o balde transborde, porque nós já somos autoeficientes e com isso os preços desabam. E com os preços do leite abaixo do custo de produção, o produtor trabalha no vermelho. E a consequência de estar trabalhando com prejuízo é o abandono da atividade, é a dificuldade para honrar os compromissos financeiros, é o êxito rural. Toda essa dificuldade foi traduzida em palavras no depoimento desse produtor de leite do município de Vitimar Sul. O trabalho é dia e noite, luta, luta, sol e chuva, sábado, domingo, feriado. E quando tu vê a produção, vai vir o pagamento, não fechou a conta. Até quando? Isso é só a conta do leite. E o resto? A família, alimento, medicação e as máquinas, a casa, tudo que tem que manter. Se o leite já não paga a despesa dele e o resto, e os financiamentos lá no banco, como é que vamos fazer? Os questionamentos feitos pelo produtor Nelson quanto ao futuro do trabalho foram os mesmos dos participantes da audiência. Produtores que vieram de toda a região e lotaram o local do evento. O gerente regional da IPAGRE destacou o que tem sido feito para auxiliar esses trabalhadores, que são cerca de 10 mil em toda a região. A IPAGRE tem trabalhado com eles no intuito de reduzir o custo de produção desses produtores. Através de programas do governo, como o kit forrageiro, implantando passagem perene nas propriedades, visando principalmente reduzir o custo de produção para se tornar competitivo no mercado. Mas só isso não tem sido o suficiente. E para o vice-presidente da LESC, deputado Maurício Skudlark, do PL, por isso, essas audiências públicas são fundamentais. Nós queremos levar ao governo federal sugestões, necessidades. Temos que cortar a entrada desse leite importado. Não é admissível o que está acontecendo com os nossos produtores. Então, é muito importante aqui debater, levar ao governo federal, ao próprio governo estadual, alternativas para resolver e melhorar a questão do preço do leite. A Comissão de Agricultura e Política Rural da LESC tem percorrido o Estado com esse debate. Já aconteceram audiências públicas em Seara, São Miguel do Oeste e aqui em Presidente Getúlio. A próxima delas deve acontecer ainda esse mês no município de Braço do Norte, no sul do Estado.